Meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje já vai começar assim, fazendo um penteado pra ir pro colégio. Em plenas 5 horas da manhã eu acordei e falei, hum, que boa ideia fazer um penteado, né? Eu nem vou falar muito, porque daqui até o meio do vídeo vocês vão entender que esse penteado meio que foi por água abaixo. Mas enfim, fui pro colégio, meu transporte ele passa bem cedinho, depois fiquei na parte externa e aí eu entrei pras salas. De volta. De volta. Eu acho que nesse momento nem preciso dizer nada pra vocês, né? Porque esse vídeo ele tá bem auto-explicativo. Sendo sincero, eu ainda não sei porque que eu inventei de acordar pra fazer penteado, porque é incrível, como sempre eu acabo tirando. Eu tirei aquele que eu fiz grandão, deixei só essa trança pra não ficar marcado. E essa é a minha deixa pra não fazer mais penteado. Exercindo meu papel de estudante, tava fazendo aí um resumo, na realidade uma revisão pro teste de português. O nosso teste vai cair cantigas do trovadorismo, sendo elas 4 de amor, amigo, escárnio e mal dizer. Gente, eu amei esse tema do teste, né? Esse conteúdo, gostei bastante. Mas enfim, é isso. Fiquei estudando. Eu não vou conseguir, gente. Por quê? Vai sim, né? Mas a gente vai estudar. Vai, vai, tá? Lembrando da prova daqui a 5 minutos. Vai dar fim. 6 horas e meia depois. Gente, pra mostrar uma felicidade de alguns, a prova foi aviada pra amanhã. Eu tava preparando pra fazer hoje. Hã? Eu tava preparando pra fazer hoje. Tô triste, não foi? Tô triste, não foi? Tô triste. Explicando pra vocês, mas nesse dia tivemos uma prova de relações ecológicas. Estáção 5. Só tá porque eu erro um e você outro. Eu aposto com você que eu vou tirar mais ou não. A gente teve um teste agora de... Passou. É o quê? É de competição. É de competição. Não canibalismo. É canibaleiro. Canibalismo. 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 Ah, lembrei. A segunda era das abelhas, que tá falando das abelhas, que era a sociedade. Aí vem a terceira que tá falando do canibalismo. A última era... Colônia, porque tava falando daquele bagulho lá. É bicho, hein? Tinha a nossa, que é bicho. Depois de uma pausinha pro almoço e também descanso, a gente voltou com tudo. No turno da manhã a gente tem ao todo cinco aulas e no da tarde temos mais dois. Totalizando sete horários. Pra quem não sabe, eu tô no primeiro ano do ensino médio em tempo integral. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Mais um ensaio. Projetar aqui na sala e vamos ensaiar. E depois de tanto ensaio, ficamos aí no intervalo assistindo um pouquinho dos jogos escolares. Nina, tua mãe tá aqui. Abre o portão. Eu não abro, não. Gente do céu, relevem essa cara aqui acabada, pelo amor de Jesus. Mas eu também tô mostrando a minha rotina real como estudante. Quando a gente estuda, assim, a gente não consegue se manter 100% arrumado o tempo todo, né? Chega uma hora que, ó, vai com Deus. Tirei minha maquiagem, eu fiz um Desarrume-se Comigo lá pro meu daily do TikTok, inclusive. Eu criei, na realidade, eu usei a minha conta antiga do TikTok, que era arroba Giovana TLGT. E mudei tudo, sabe? Então, lá vai ser um nicho totalmente oposto, onde eu vou mostrar a minha rotina todos os dias com alguma coisinha. Seja um Desarrume-se Comigo ou uma rotina na escola mesmo. Mas lá eu vou ter a constância de postar todos os dias. Enfim, eu tirei a minha maquiagem, eu usei os produtos da PL. Inclusive, deixa eu indicar aqui pra vocês. Ignorem o barulho de fundo, tá? Eu acabou de ir em casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu indico muito esse Cleanse Oil aqui. Ele derrete a maquiagem. E a gente sabe, né? Quem estuda em tempo integral... Difícil, hein? Quem estuda em tempo integral procura sempre produtos que sejam práticos, né? Pra você não precisar de tantos passo a passo, assim. Enfim, de qualquer maneira, eu me desmaquiei... Não sei se é assim que fala. Pra estudar, eu vou dar uma revisada aqui no conteúdo de português. Inclusive, eu vou revisar agora aqui com vocês. Ó. Eu fiz essa atividade aqui de revisão, né? Não é nem atividade, é porque a professora tava falando hoje na aula, alguns assuntos, alguns tópicos, e aí eu resolvi anotar tudo aqui no meu caderno. A prova de amanhã vai ser sobre cantigas do trovadorismo. O trovadorismo é... Basicamente, quem escrevia eram os trovadores. E as cantigas são quatro. De amor, de amigo, de escárnio e de mal-zizem. As cantigas de amor e de amigo são quatro cantigas. Mesmo o celular avisou que tava, né, descarregando e tudo mais, então... Enfim, são quatro cantigas. Cantigas de amor, de amigo, escárnio e mal-zizem. As cantigas de amor e de amigo têm um eu lírico masculino. E elas são cantigas líricas. Já as cantigas de escárnio e mal-zizem são cantigas satíricas. Ou seja, que fazem críticas à sociedade. Nas cantigas líricas, né, de amor e de amigo, tem algumas diferenças entre elas. Como, por exemplo, a cantiga de amor, ela sempre é escrita por um homem, da mesma forma que a cantiga de amigo. Só que o eu lírico dessa cantiga é masculino. E é basicamente um amor cortês. Ou seja, a coita, o sofrimento por amor. Antigamente, o senhor era a senhora de atualmente, né. Então, nas poesias, nos poemas, eles colocavam, né, senhor. E a escrita era o galego português, que era a forma, né, de escrever naquela época. Inclusive, é bem difícil de interpretar. A nossa professora, ela mostrou um texto pra gente. E, meu Deus, é muito complicado. Gente, se eu não tiro... Se eu estiver vindo pra cá, é porque eu tô realmente falando aqui com vocês. E eu não tô conseguindo mais enxergar. Porque eu tirei as minhas lentes. E eu não quero aparecer de óculos. Já tá bom de humilhação por aqui, sabe? E as cantigas de amigo, o eu lírico delas é feminino. E o amigo não é amigo, sabe? É o namorado que foi pra guerra e tudo mais. Ela também é escrita pro homem e é isso. A escrita, em galego português, é música e caridade sempre presente. Agora vamos para as duas outras cantigas. A de escarne e o mal dizer. Elas não tem muito, assim, uau, coisa bum de diferença, sabe? Mas as cantigas de escarne e o mal dizer basicamente faziam críticas à sociedade e às pessoas no geral. As cantigas de mal dizer eram diretas. Então, não tinha todo aquele rodeio. Não, era uma crítica direta que você já conseguia interpretar. Já as cantigas de escarne, elas eram cantigas indiretas, sabe? Então, era aquela coisa que usava o duplo sentido da palavra e... Sabe? É como se você tivesse falando mal da pessoa, sem parecer que você tá falando mal da pessoa. E as de mal dizer, era... Você tá falando mal da pessoa na cara dela. Então, tem três escolas, entre aspas, do trovadorismo. Que é o cancioneiro do Vaticano, cancioneiro da ajuda e cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. E a ideologia era a teocêntrica. Ou seja, Deus no centro. Bom, é só isso, gente, que eu tô pra revisar hoje. Porque eu já fiz essa revisão na sala. Aí, se eu não tivesse feito, eu ia ter que fazer agora. Mas ainda bem que eu já fiz. Eu vou ficar revisando da mesma forma do último StereVlog, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu fiquei lá, revisando, 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 revisando. E é isso que eu vou fazer com português também. Vou ficar revisando, 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 revisando. Só que no celular já pediu, né? Pra ir de combos e bebes, descarregar. Então, eu vou colocar ele pra carregar aqui. E é isso. Uma eternidade depois. Luta e dias de iguã. Ultimamente, tô só vendo os dias de luta, né? Mas, enfim. Naquele mesmo esquema. Terminei de estudar. Reviso amanhã de manhã, mais um pouco. E no mais, gente, é isso. Muita de estudante não é fácil, né? E a de quem pensa que é. De qualquer modo, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça, tá? De deixar o like, se inscrever no canal. E também comenta aí o que você achou. Porque assim eu posso ir vendo qual conteúdo vocês gostam, qual não gostam. E eu posso trazer, né? Mais vídeos nesse estilo aqui no canal. E é isso. Um beijo, meus amores. Amo vocês. E até os próximos vídeos. Bye!